Bom dia pessoal, bom dia! Olha aqui que tá na minha mão, um KR-S2 que era, era do Túlio, desse mineiro enrolado aqui que é meu amigo agora o dono dele é o Brunão, segundo ele tá com motor 1900 que vai ser abortado KR não voa com motor 1900, tá aí, um KRzinho, vou botar o motor 2300 nele olha que coisinha linda, turbinado e injetado ainda, vocês vão ver, olha aí deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês, olha aí que bonito olha só, olha que avião, olha o canopi dele, mais um KR pro Santiago mexer tá tudo aqui ó, vamos buscar ele, agora vamos botar ele na carreta e levar pra São Paulo lá pra casa do Bruno, no Embu, e começar o trabalho de restauração dessa máquina né que logo logo vocês vão ver voando, uma maquininha maravilhosa valeu gente, um bom dia, bom dia aí, bom dia a todos, bom dia!